Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu tô passando aqui na página do Mega Armarinho pra falar de uma coisa super legal pra vocês. Agora nas compras, acima de 200 reais, você recebe um brinde super bacana que é essa apostila aqui da professora Simone, que vem com o DVD e mais uma sacola da Círculo pra você carregar aí os seus artesanatos. Bem legal, né gente? Quem não gostaria de um brinde assim? Por isso, você que ainda não conhece a loja Mega Armarinho, digite no Google Mega Armarinho e aproveite pra ver todas as novidades e promoções da loja. Bem gente, esse foi o recadinho de hoje. Tchau, tchau!